Funcionários da Eletrobras continuam com suas atividades paralisadas desde segunda-feira. Hoje contabilizará 48 horas. Eles reivindicam a implantação do plano de cargos e remuneração, o PCR e o pagamento PLR, que seria a participação nos lucros. Ontem nós paramos com relação a PLR, participação nos lucros. E hoje continuamos parados, também o dia todo, com relação ao nosso cargo e remuneração, que ficou acordado que ela pagaria ou implantaria o plano de cargos e salários retroativo a janeiro, que era para ter sido implantado em janeiro. E até o momento ela não sinalizou. Então nós já estamos paralisando e sinalizando o seguinte, se até hoje, às 18 horas, a empresa não entrar em acordo com os trabalhadores, a contento, iremos para a segunda, terça e quarta da próxima semana. Estes são apenas alguns dos acordos feitos entre a diretoria da Eletrobras e o Conselho Nacional de Energia, onde os empregados das empresas geradoras de energias do grupo seriam beneficiadas. Mas, de acordo com funcionários, o acordo foi descumprido. No acordo coletivo, que se nós atingíssemos a meta de 100%, ela pagaria a PLR para os trabalhadores da distribuidora. A Cepisa, antiga Cepisa, que hoje é a Eletrobras e Piauí, ela foi a única empresa das CETs que atingiu a meta de 100%. E até o momento a empresa não deixou claro se ia pagar ou não. Inclusive já pagou as geradoras. E nós queremos para as distribuidoras. A Eletrobras em Parnaíba está com 95% dos funcionários parados. E os que estão trabalhando são como plantonistas, atendendo apenas interrupções de energia de emergência. Serviços como segunda via, atendimento e ligações de novas redes estão sem funcionamento. A previsão de retomada dos serviços é nesta quarta-feira.